Os argentinos acham que eu sou brasileiro, os brasileiros acham que eu sou argentino. Não sei o que que vinha primeiro, era ser o filmar ou estar vivo? Estar filmando ou estar vivendo um dia a mais? A condição do senhor como está? Sempre tive uma confiança assim ilimitada na minha capacidade de ter sorte e sobreviver. Era isso que eu queria? Obrigado. O dia da minha morte tem que ter uma aérea. Se morreu, nosso coração nunca quer parar. O dia da minha morte tem que ter uma aérea. O dia da minha morte tem que ter uma aérea.